O cristianismo nos pede para a gente ver na figura do próximo o Cristo. Mas é difícil a gente ver o Cristo na figura do próximo quando a gente está carregado de mágoa, de dor, de intolerância muitas vezes. O perdão se torna difícil e temos que perdoar sempre. 70 vezes 7, como disse Jesus, que quer dizer sempre, infinitamente. Quando rezamos o Pai Nosso, dizemos Perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por aí vai. Precisamos perdoar o próximo. Isso significa esquecer a mágoa. Perdoemos sempre para enxergar em Cristo no seu semelhante. Até mais.